Homem morre atropelado. Ele tentava atravessar a BR-104. A carreta que o atingiu não parou pra prestar socorro. Flávio Araújo cobriu mais um acidente, um sexto. Direto! BR-104, final de semana, infelizmente, com mais uma morte no trânsito. Dessa vez, um homem que foi atropelado. Tudo indica que ele tentou fazer a travessia daquele ponto da BR-104 para o lado de cá. Nesse trecho, ele foi coletado por uma carreta. Segundo testemunhas que passaram informações, tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar, BPGD, aqui no local. O homem, depois de atingido, caiu aqui, nessa vala, nesse canteiro. Algumas pessoas que passavam pelo local e viram ele se debatendo, resolveram ajudar, puxando, tirando ele da água e colocando aqui as margens da rodovia. Mas, infelizmente, nada foi possível para poder salvar a vida desse homem que teve a sua morte confirmada. Até esse momento, não existe identificação. A equipe da Polícia Militar chega no local e tem uma certa dificuldade, lógico, de ter a identificação, até porque ninguém da família apareceu, ou tampouco algum conhecido. A Polícia Civil também fazendo os levantamentos, agora só aguardando a chegada da perícia. Sargento, os senhores chegaram aqui no local e já encontraram esse homem em óbito. Ao primeiro toque, ele chegou a cair na vala. Foi puxado por pessoas aqui. Estaria com vida até esse momento? Negativo, já estava em óbito. Quando a gente chegou aqui, já estava a equipe do SAMU. E a gente, quando chegou, obteve a informação que ele, ao ser atropelado pela carreta, caiu na valeta, né? E o pessoal foi que já tirou de lá e colocou aqui. Aqui mesmo ele acabou entrando em óbito. Essa carreta teve placa anotada, o modelo desse veículo foi passado para os senhores? Não foi informado, não. Só que foi uma carreta e que não parou. Seguiu o destino, né? Caio, quais os procedimentos da Polícia Civil a partir de agora? Os senhores vêm para o local, não têm identificação. Desse ponto, quais os procedimentos adotados? Na realidade, a gente está aguardando a chegada do Instituto Criminalístico e do Instituto Médico Legal para que sejam feitas as primeiras investigações e que o corpo seja posteriormente encaminhado para o devido septamento quando é reclamado pela família. Infelizmente, aqui, mais uma pessoa atropelada na movimentada BR-104 nesse último final de semana aqui na capital. Se querendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.